Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darily, e no vídeo de hoje eu se confere mais uma incrível aventura, e dessa vez eu trago pra vocês a demo que saiu hoje do Outlast 2, a demo, do demo, vamos testar essa play demo e vamos começar, cara. Ah meu Deus, uma cruz queimada, e de cabeça abaixo, começou, até agora tudo tranquilo, né? Vamos ver. Vamos ver. Perdeu os óculos. Tá bonito o gráfico. Agora que eu boto o óculos dá pra ver. Uma velha e boa câmera, uma câmera melhor do que a outra, né? Parece que é melhor do que o do Flash 1. Ok. A gente tá andando com a perna quebrada, parece que a gente caiu de algum lugar. Linn! 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 Uma casa aqui sombria. Dá pra entrar nela? Vê se tem alguém em casa. Alguém em casa? Alguém, por favor, abra a porta! Eita! Não! Como se que é a versão demo, não tem traduzido o legendado em português ainda. Vamos seguindo. Opa! Opa! Que barulho é esse? Lindo na Ativision. Mas a bateria vai acabar. Só tem uma bateria extra. Vamos pular aqui. Opa! Opa! Ai meu Deus, a porta abriu e fechou. É o vento! É o vento, Andarilho! É o vento, calma. Fique tranquilo. Vamos por aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Opa! 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 Ok. É... Eita! Alguém morto já. Bateria. Ok. Vamos recarregar. Quando acabar. Cheio de moscas aqui. Por enquanto nenhum sinal da nossa mulher. A Lin. Que desapareceu. Ok. Tá acabando a bateria. Tá piscando. Vamos trocar só quando acabar. Esse aqui dá pra abrir? Bateram de volta ou impressão minha? Eita porra! Bateram de volta ou impressão minha? Recarrega. Cacete. Bate de novo. Não entendi nada. Jamed. Tá trancada a porta. Será que por trás... Tem uma imagem de santa aqui. É uma parada bizarra. Ops. Ops. Ei meu irmão. Beleza cara? Dá uma ajuda aí. Tu viu minha esposa? Mas que... Que porcaria é essa que tá falando? Eita rapaz! O que tem ali? É a mulher dele? Tá ali sacrificada? O que que é isso cara? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Aqui é tipo uma seita. Calma. Tem que descobrir o que que é isso. Não é isso? Não. Tem câmera tudo quanto é lado. Apareceu um cara ali com uma... Com uma machada na mão. Sabe o que era aquilo? Aperta o espaço. Pra poder se esconder. Eu me escondi. Tá aí agora. Tem que seguir né? Não adianta. Eita. Por favor abre a porta. Você viu minha esposa? Não abre né? Agora vai. Tem que empurrar isso aqui? Pronto. E agora? O que que temos aqui? A porta fechou mas não tem ninguém na casa. Que parada bizarra. A gente pode se esconder no armário. Ok. Velho Classical Outlast. Tá. Já sabemos que aqui a gente se esconde daquele maluco. Aquele velho... Com uma... Machado na mão. Uma coisa assim. Tá. Vamos continuar. Vamos continuar. Fazer uma bateria extra. Pega. Por aqui. Eita porra. Líquidinho de criança. Boneca de criança. Olha que bizarro. Open... Ah que susto cara. Corvo maldito. Vai. Ok. Entramos na casa. Que casa é essa? Tem uma porta pra lá e uma porta pra cá. Vamos ver essa aqui. Vê o que que tem aqui. Nada. E aqui? Tá trancado essa aqui né? Jam it. Ok. É por aqui então. Abre. Ok. É por baixo agora? Contra pra agachar. Ah meu Deus. Eu odeio essa escuridão. Eu odeio essa escuridão. Vai. Bom. Pelo menos a nossa câmera tá filmando as 50... 1080 por 60 frames né? É uma boa qualidade. Vai. Vou ter que equilibrar a minha bateria aqui cara. Que eu tô só com duas extras. O que que é ali no fundo? Não sei. Não consigo ver ainda. Satanás. Que porra é essa cara? Mais uma seita. Mais uma seita. Outlast adora seitas né? Meu Deus. E aqui? Que que é isso cara? Tipo um altar? Caralho. Que parada bizarra cara. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Siga o sangue. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso aqui cara? Uma cruz? Em forma de um monte de gente? Crianças mortas? Ou são bonecos? Que que é uma cruz? Que que é uma cruz? Que que é uma cruz? É melhor nem saber cara. Que que é isso? Que que é isso meu irmão? Nossa. Que parada bizarra. Tem um olhar falando aqui dentro... Quero que quer investigar. Cuidado meu irmão. O que que porra é essa cara? Que parada bizarra! Ah! Ah! Essa língua! Que que é isso cara? O que que é isso, cara? Liga a luz, liga a luz, luz Ai, meu Deus A bateria tá acabando, pra piorar a situação To look behind, hold left out Ah, tá Ok Vou olhar pra trás e aperto out Não é uma boa ideia, cara, não gostei desse out, não Porque tu vai ter que olhar pra trás agora Antes não tinha isso, meu irmão Agora tem que se tomar susto Pelo bumbum, ok Por aqui, né Tem que ter a luz acesa Vai, vai pra trás Não tem ninguém Eita, quem tá gritando? Será que é a mulher dele? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, eu tenho que salvar Ai, caraca Ok, e agora? Eita, cês viram? Cês viram? Uma coisa num quadro Mapa dos Estados Unidos Uma escola agora Tá hora daqui que as crianças adivinham Alguma coisa pra cá? Tô trancada essa porta Tem bateria? Mais uma bateria Cruzes pra tudo quanto é lado Aqui tá aberto Eita, rapaz Bota a câmera na mão E agora? E agora? Essa porta abre Essa abre Trancada também Ok Eita 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 Não, não, bota a luz Que que é isso? Dá pra entrar aqui dentro? Pra se esconder pra casa? Dá, né? Que língua bizarra foi aquela, meu irmão Católico School O caminho para o sucesso Pega a bateria, pega a bateria Vamos precisar de muita bateria Que que é isso? Ai! Que susto do caralho Olha pra trás Não tem ninguém Ah! Padre, será que eu... Hã? Hã? Não tem ninguém aqui Eita Que que é isso? Music Box É da mulher dele, isso? Porra, eu dei essas caixinhas de música, cara Parou de tocar Por que que o cara daria corda Numa caixinha de música No meio de uma investigação de terror? Me fala Tem que ser... Ai! Caralho, que porra é essa? Hã? E a traseira porra do armário? Que porra? Meu Deus Tô abrindo os armários, caralho Ah, meu Deus Ah! Eu tenho que ser daqui Aqui, aqui Entra aqui Tá fechado, cara Tá tudo fechado Ai! Caralho! Caralho! Ah! 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 Cacete! 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 O que que foi isso? Abre! Abre! Tá trancado? Caralho, o que que aconteceu? Ah! 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 Abre a porta, caralho! Abre essa porta, cara! Eu tô machucado Era pra acontecer isso? Aqui, aqui vai Aqui não vai Meu Deus Abriu a porta agora A porta tá aberta agora? Ai, caraca! Que parada bizarra! Ah! O que que tá acontecendo aqui, cara? Eu entrei pelo armário E você entrei na sala secreta? Tá, tudo bem Abre a porta Vai Não sei lá, tocou agora Não pode Vai Abre a porta Beleza A bateria tá acabando Carrega Antes de seguir viagem Ok Pra cá Ai! Tem uma criança aqui Jéssica Jéssica É você? Ah! Oh, cara! Meu Deus! Como assim? Já? Ah! Eita 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 Eu entrei Onde que eu tô? Onde que eu Onde que eu O que que eu fiz aqui? Eu fechei a porta Ai, meu Deus Essa porta abre? Não Tem que seguir por aqui Não tem jeito Ah, esse aqui Abre a porta Tá fechada a porta, cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que foi isso aqui? Cara, tem uma mão ali Várias mãos ali Uma sombra Não Tem que passar por aqui Meu Deus Que bizarro Que bizarro Que bizarro Eita a porta aqui Tá bom Vai, abre essa daqui Ai Ai, caralho Não Não, não, não Ai, meu Deus Não, não, não Corre, 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 cara Ai, caraca Você pode correr perto do jeep Ai, caralho E agora? Onde que eu vou? Corre pra cá É pra cá No meio do matagal Não Caralho Ai, meu Deus É pelo mapa É pelo mapa Ai, meu Deus Ai, tá atrás de mim Caralho Ai, caralho Calma, calma Se esconde Se esconde Se esconde Calma, calma Agacha, agacha Agacha Ele tá ali Ele tá ali Ele tá atrás de mim Calma Calma Filha da mãe Pra onde que eu vou agora? Pra cá Pra cá Pra cá que eu tenho que ir O que que tem isso aqui? Tem corpos aqui? Caraca Será que tem a luz ali? Será que tem a luz? Tem que ser Só pode ser que a luz Só pode ser ali Hã Tem vários corpos ali Um crucifixo O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo aqui, meu irmão? Hã Ai, 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 ai Calma, 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 calma Calma Vai, entra aqui Tá trancada a porta, cara Tá trancada essa porta, meu irmão A janela Ai, me viu Caralho Ah, não, 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 não Não Corre, Narilho Corre, meu irmão Corre com tudo Corre com tudo É pra cá que você tem que vir É pra cá mesmo É pra cá mesmo Vai, meu irmão Corre Ai, daqui É teu cara aqui Não Ai, é pra cá Vai Corre, cara Corre, cara Não desiste Não desiste Subi aqui Vai Pula Pula É aqui, vejo Isso Ai, meu Deus Tem que correr mais agora Pra onde? Pra cá Só pode ser pra cá Corre Corre Corre, meu irmão Corre, meu irmão Corre, meu irmão Vai Ai, cacete Pra cá, é pra cá, é pra cá Saí daqui Vai Foge daqui, meu irmão Ai, meu Deus Isso Caímos Ai Voltou pro começo Não Ai Não, mulher Quem é esse cara? Não Ai Cacete No pau Não Filho Delícia, galera Esse foi o demo Do Outlast Essa é a demo Do demo Literalmente Quem tá gostando Da série Do Outlast E quer que vire série Do Outlast Quando for lançado Deixa teu like E comenta o que você achou, galera Muito obrigado Se inscreva no canal E ativa a notificação Daquele sininho Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem E um forte abraço Tchau 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 Tchau